DJJC e o Paletão Mix Cosme 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 Eu fui escolhido no ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim Há muito pra fazer, não há mais tempo pra rolar pra trás Eu tenho chamado, jamais ouvi calar Eu tenho chamado, o evangelho anunciar Eu fui escolhido no ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim Eu tenho chamado, jamais ouvi calar Eu tenho chamado, o evangelho anunciar Eu fui escolhido no ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim Eu sei que Deus não abre mão de mim Eu sei que Deus não abre mão de mim, não Eu tenho chamado